Maílson Boy Playboy da bagaceira É bom demais, Júnior DJ Chagas Filho Humoral do Biauí Divulgando com o... Bora, minha galera Bora tomar aquela cerveja gelada no bar do Lenzo Chega, senhor Cê tá pensando o quê? Eu parei de beijar, morar Cê tá solteiro, vem Eu vou tomar uma pinga com limão Uma ceva gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Cê tá pensando o quê? Eu parei de beijar, morar Cê tá solteiro, vem Eu vou tomar uma pinga com limão Uma ceva gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Agora pede pra voltar Dizendo estar apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar O que é passado vai ficar pra trás Agora pede pra voltar Dizendo estar apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar O que é passado vai ficar pra trás Você tá pensando o quê? Eu parei de beijar, morar Você tá solteiro, vem Eu vou tomar uma pinga com limão Uma ceva gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Você tá pensando o quê? Eu parei de beijar, morar Você tá solteiro, vem Eu vou tomar uma pinga com limão Uma ceva gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Ah, você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Agora pede pra voltar Dizendo estar apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar O que é passado vai ficar pra trás Agora pede pra voltar Dizendo estar apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar O que é passado vai ficar Vai ficar pra trás DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade Maílson Boy Playboy da bagaceira É bom demais, Junho É o M-Boy Alvinbo Alô meu parceiro Marcos Pereira Tamo junto meu brother Alguém me fez Desacredita que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente só acha que quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Chama, se viu? Chama, pesada, meu velho Alô meu parceiro Checa, se viu? Eu só venho gravar Alguém me fez Desacredita que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente só acha que quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Alô meu parceiro é Luizio 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 Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, não sei aonde ir Levou minha alegria, bate o meu coração E dá um help aí É o M-Boy ao vivo Ela me disse que ia embora, eu não acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, não sei aonde ir Levou minha alegria, bate o meu coração Dá um help aí, sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração, eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa pra ela voltar Alguém me ajude a encontrá-la e traga de volta pra casa E sou assim com ela E sou assim com ela Essa tristeza acaba Dá um help aí, sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração, eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa pra ela voltar Ela me disse que ia embora, eu não acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, sem chão Perdido aqui, não sei aonde ir Levou minha alegria, bate o meu coração Dá um help aí, sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração, eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa pra ela voltar Alguém me ajude a encontrá-la e traga de volta pra casa E sou assim com ela Essa tristeza acaba Dá um help aí, sem ela aqui Perdi, dúvida sem sentido Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa pra ela voltar É o M-Boy, ao vivo DJ Chate Asfílio Moral do Piauí Divulgando com suavidade A ferra e fogo não dá Com tanta diferença vendo a vida passar Tropeço sem tropeço, pedra do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras em palavras se perderam no ar Aperto dos meus olhos, longe do teu carinho Por Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi, sofrer como eu sofri Foi longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? É bem melhor perder, se nada faz doer Como está doendo em mim? A ferra e fogo não dá Tanta diferença vendo a vida passar Tropeço se tropeço, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras em palavras se perderam no ar Tão perto dos meus olhos, longe dos teus carinhos A ferra e fogo não dá Tanta diferença vendo a vida passar Tropeço se tropeço, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras em palavras se perderam no ar Tão perto dos meus olhos, longe dos teus carinhos A vida dessa Luciana Modas Tem cruzinha, tá quebra, tamo junto Não pode ser que tem a galera do ponto São Matheus Chama na porta o senhor O Deus todo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Onde está doendo em mim A ferra e fogo não dá Tanta diferença vendo a vida passar Tropeço se tropeço, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras em palavras se perderam no ar Tão perto dos meus olhos, longe dos teus carinhos A ferra e fogo não dá A ferra e fogo não dá Palavras em palavras se perderam no ar Tão perto dos meus olhos, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Se perdeu no ar Longe dos teus carinhos A ferra e fogo não dá A ferra e fogo não dá Tão perto dos meus olhos, longe dos teus carinhos Foi só um jogo de azar Palavras em palavras se perderam no ar Tão perto dos meus olhos, longe dos teus carinhos Tão perto dos meus olhos, longe dos teus carinhos DJ Chagas, filho O moral do Piauí Tipo canto com qualidade É pra dançar! Me enganando e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night e você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night e você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, tá viu? Arrasta sua cadeira Bebe sua cerveja gelada E só curtindo o som do Mylson Boy DJ Chagas DJ Chagas Hoje me bateu uma saudade de dizer Olhando as fotos de nós dois Não deu pra segurar Sei que a gente ainda vai se ver Tenho os meus motivos pra acreditar Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Se era amor Vai ser por toda a vida Cada perfume que sente vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar De tudo aquilo que a gente viveu Era meio amor Era singular Não vi alguém te amar Assim como eu te amei Ninguém vai te querer Como eu te quis E aquele teu sorriso Que eu guardei É só pra lhe mostrar Que era feliz Não vi ninguém te amar Assim como eu te amei Ninguém vai te querer Ninguém vai te querer Ninguém vai te querer Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Se era amor Então vai ser por toda a nossa despedida Então vai ser por toda a vida Cada perfume que sente vai preferir o meu Vai sentir saudade Vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar Em algum momento vai lembrar Em tudo aquilo que a gente viveu Era meio amor Era meio amor Era assim o lar Não vi ninguém te amar Assim como eu te amei Ninguém vai te querer Como eu te quis E aquele teu sorriso E aquele teu sorriso Que guardei É só pra lhe mostrar Que era feliz Não vi alguém te amar Assim como eu te amei Em algum momento vai lembrar É tudo aquilo que a gente viveu E era meio amor Era assim o lar Não vi alguém te amar Não vi alguém te amar Assim como eu te amei Ninguém vai te querer Como eu te quis E aquele teu sorriso Que eu guardei É só pra lhe mostrar Que era feliz DJ Chagas Fílio Moral do Piauí Divulgando com qualidade É que você sem saber porquê Com o castigo Com o castigo Não ter te tocado Por não te ver Por favor me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Oh baby I love you E a galera mesmo que me desse senhor Oh baby I love you Como eu te amo Oh baby I love you Eu te amo Oh baby I love you Como eu te amo Alô meu parceiro Hernani Meu parceiro Daílson Motos Vila São José Perdi você sem saber porquê Com o castigo Não ter te tocado Por não te ver Por favor me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Perdi você sem saber porquê Com o castigo Não ter te tocado Por não te ver Por favor me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Oh baby I love you Como eu te amo Oh baby I love you Como eu te amo Oh baby I love you A galera vai fazer comigo assim ó Oh baby I love you Como eu te amo Eu sempre acho assim ó DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Dividendo com qualidade É pra dançar Marilson Boy Uhu 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 Playboy da bagaceira É muito demais Junho Mais uma vez Marilson Boy pra vocês aí ó Tchau senhor Quando eu te vi logo eu te beijei Eu me apaixonei Depois de falar que você não gostava de ninguém Agora vive iludir Agora vive iludido tomando uísque e cachaça de baremba Sou desmantelado eu não ligo pra nada eu só quero te amar Mas sei que um dia você não vai me trocar por ninguém Vem correr do meu mar vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo e te adoro vem matar de prazer é só você me querer Vem correr do meu mar vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo e te adoro vem me matar de prazer é só você me querer Mas deu tudo certo A gente se amou E você jurou Que nunca ia me deixar E a galera se come bem Alô meu parceiro Carlos Alô Bia Aquele abraço a todos vocês aí hein Alô meu parceiro Wanderson Tamo junto hein Quando eu te vi logo eu te beijei eu me apaixonei Depois vim falar que você não gostava de ninguém Agora vive iludido tomando uísque e cachaça de baremba Sou desmantelado eu não ligo pra nada eu só quero te amar Mas sei que um dia você não vai me trocar por ninguém Vem correr do meu mar vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo e te adoro vem me matar de prazer é só você me querer Mas deu tudo certo Mas deu tudo certo A gente se amou E o tempo fechou E o tempo fechou Alô meu parceiro J.N. Prado Alô meu parceiro J.N. Prado Alô meu parceiro J.N. Prado J.N. Prado Alô meu parceiro J.N. Prado Alô meu parceiro J.N. Prado Alô meu parceiro J.N. Prado Se eu acordasse todo dia com seu bom dia Te dando café na cama faltaria xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em teus traços Então qualquer esforço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor Em pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou depois que você chegou pra somar Eu ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Eu só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só aprendi quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor Em pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou depois que você chegou pra somar Eu ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Que quando arrepia já era Coisas que eu só aprendi quando eu te conheci Eu ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Eu só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só aprendi quando eu te conheci DJ Jaca Silvio O Moral do Piauí Divulgando com qualidade O Playboy da Bagaceira Maiilson Maiilson Boy Chora Ô bagaceira Falou meu parceiro Aquele abraço hein Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vinha te ver Eu buscava água de cheiro Nega Pra derramar em você Bota esse vestido longo Nega Bota logo antes de chover Bota esse vestido longo Nega Sem tirar a vida pra ser E quando chego no rio Chego metendo a mão por baixo Pra apanhar um girassol Sempre ouvindo um belo short Dá um cheiro no cangote Embaixo do lençol Lá foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até mais Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu Vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu Vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu Vinha te ver Eu buscava água de cheiro Nega Pra derramar em você Bota esse vestido longo Nega Bota logo antes de chover Bota esse vestido longo Nega Sem tirar Me dá pra ser E quando chego no rio Chego metendo a mão por baixo Pra apanhar um girassol Sempre ouvindo um belo short Dá um cheiro no cangote Embaixo do lençol Lá foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até mais Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu Vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu Vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Todo dia eu Vinha te ver Oh, vai a ser É o M2 Joga DJ Chagas Filho Humoral topia o M Que grande O playboy da bagaceira Ma-ma-ma-ma-ilson Ma-ilson Boy Esse sim faz a festa Alô meu padrão roxo preto Quero saber O que você tem Por que está agindo assim comigo Amigo Desculpe Eu preciso de você Vem amor Vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Somos amor e paixão Vem amor Vamos viver juntinhos Morando em nosso ninho Vivendo o nosso amor Quero saber o que você tem Por que está agindo assim comigo Por que está agindo assim comigo Eu não posso te perder Não posso te perder Não posso te perder Se eu fiz algo errado Desculpe Eu preciso de você Vem amor Vem amor Vamos viver juntinhos Morando em nosso ninho Vivendo em nosso ninho Vivendo o nosso amor Ma-ilson Boy Esse sim faz a festa Ando triste pelas ruas Sem ter pressa de chegar Em qualquer lugar Em qualquer lugar Eu vejo a sua imagem Em meu olhar Quando alguém me perguntar O que é que eu faço sem você Não vou mentir Não vou negar Toda a verdade Eu vou dizer Cada dia aumenta Mas o meu desejo É lhe encontrar É você que tanto espero Novamente irá chegar Quando alguém me perguntar O que é que eu faço sem você Não vou mentir Não vou negar Toda a verdade Eu vou dizer Como é que eu posso estabelecer Ao lado dela Como é que eu vou ficar Com outra alguém Pensando nela Solidão tomando tudo No meu peito Em seu lugar Não vou mais esconder nada Quando alguém me perguntar Ando triste pelas ruas Sem ter pressa de chegar Em qualquer lugar Eu vejo a sua imagem Em meu olhar Quando alguém me perguntar O que é que eu faço sem você Não vou mentir Não vou negar Toda a verdade Eu vou dizer Cada dia aumenta Mas o meu desejo É lhe encontrar É você que tanto espero Novamente irá chegar Quando alguém me perguntar Como é que eu faço sem você Não vou mentir Não vou negar Toda a verdade Eu vou dizer Como é que eu posso estar feliz Sem ser ao lado dela Como é que eu vou ficar Com outra alguém Pensando nela Solidão tomando tudo No meu peito Em seu lugar Não vou mais esconder nada Quando alguém me perguntar Como é que eu posso ser feliz Sem ser ao lado dela Como é que eu vou ficar Com outra alguém Pensando nela Solidão tomando tudo No meu peito Em seu lugar Não vou mais esconder nada Quando alguém me perguntar DJ Chagas Filho O moral do Piauí Dividendo com qualidade O Playboy da Bagaceira Marilson Marilson Boy Chora Alô minha amiga Nayara Francisco Badaro Aquele é Brasenho Quero abraçar minha amiga Tereza Sempre acompanhando Marilson Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Perca tudo isso a te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor O grande amor Que tudo isso a te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor O nosso amor O nosso amor Não dá Tamo junto Tamo junto meu brother E quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Sendo colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Perca tudo isso a te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor Ao grande amor Perca tudo isso a te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor Ao nosso amor Não dá Não sei Viver Seu amor Não dá Não sei Viver Sem o teu amor Não dá Não sei Viver Seu teu amor Não dá Não sei Viver Seu teu amor Alô meu parceiro Câncer Raimundo DJ Chagacilho Moral do Piauí Dividendo com qualidade O playboy da vacaceira Maílson 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 Boy Esse sim faça Pai e o meu parceiro da Tezle Ai meu parceiro Jusé Móis E ai meu parceiro Jusé Móis Menina vem me meia porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não vou pra confusão Ela tem namorado, eu não vou pra confusão Ela vem meia porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela vem meia porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela vem de mim e quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ele dança, ele dança Ela vem de mim e quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, oh Vargasera Ela tem namorado, eu não vou pra confusão Ela tem namorado, eu não vou pra confusão Chega mais ou menos assim, baixa em cima Ela vem de mim e quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ele dança, ele dança Ela vem de mim e quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ele dança, ele dança Aí é seu parceiro, seu parceiro O meu parceiro nem, magia do forró Chama na bota meu véi Vai dançadinha, vai Do DJ Chagas Fívio O moral do Piauí Divulgando com qualidade O Playboy da vacaceira Marilson Marilson Boy Eu ainda estou tão apaixonado Não, não há ninguém Que possa te dar tanto amor Por favor Não vá Não, não vá embora Por favor Por favor Não vá Não vá Não vá embora Eu estou sofrendo Sem os teus carinhos Não posso ficar Um minuto aqui sozinho Por favor Por favor Não vá Não vá Não vá Não vá Embora Por favor Não vá Não vá Não vá Não vá Embora Oh, Vargazeira Essa é a mistura de Marilson Boy com Calvão Eu ainda estou tão apaixonado Não, não há ninguém Que possa te dar tanto amor Por favor, não vá Não, não vá embora Por favor, não vá Não, não vá embora Eu estou sofrendo Tenho os teus carinhos Não posso ficar Um minuto aqui sozinho Por favor, não vá Não, não vá embora Por favor, não vá Não, não vá Não, não vá embora O bagaceira 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 O que será que você faz nesse momento? Eu não aceito essa pergunta pro meu coração Desde o dia em que você saiu de casa Uma carência misturada com paixão O meu desejo era te dar milhões de beijos Fazer motivo e ter milhões de asas A sua decisão Eu espero o dia de poder te ver de novo É saudade demais pra suportar A sua ausência está me errando o peito Posso até não ter direito Mas carência misturada com paixão É difícil demais de se controlar É saudade demais pro peito só Arca tudo pra lá e vem embora Nossa casa é o melhor lugar do mundo Vou te dar um segundo bem agora É saudade demais pro peito só Deixa tudo pra lá e vem embora Nossa casa é o melhor lugar do mundo Vou te dar um segundo bem agora Eu espero o dia de poder te ver de novo É saudade demais pra suportar A tua ausência está me errando o peito Posso até não ter direito Mas carência misturada com paixão É difícil demais pro peito só É difícil demais de se controlar É saudade demais pro peito só Deixa tudo pra lá e vem embora Nossa casa é o melhor lugar do mundo Vou te dar um segundo bem agora É saudade demais pro peito só É saudade demais pro peito só É saudade demais pro peito só Deixa tudo pra lá e vem embora Deixa tudo pra lá e vem embora Nossa casa é o melhor lugar do mundo Vou te dar um segundo bem agora DJ Jaque Assínvio Moral do Piauí Divulgando com qualidade O playboy da bagaceira, Maílson, Maílson Boy Este sim faz a festa Um dia só é muito pouco Pra um coração cheio de amor Eu quero sentir no meu corpo O ano inteiro o teu calor Quero me agarrar na tua saia Me queimar no sol da tua praia A dança aromada dos meus desejos No açúcar dos teus beijos Se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero O inferno pode ser um paraíso E mesmo aqui eu perca o juízo Te quero Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero Amor, a solidão Está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Me diz que eu também te quero Amor, a solidão Está chegando muito perto Amor, a solidão está chegando muito perto Amor, a solidão está chegando muito perto Quero me agarrar na sua saia, me queimar no sol da tua praia A dançar no bar dos meus desejos, no açúcar dos teus beijos Se desejar alguém é um pecado, eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero, o inferno pode ser o paraíso, e mesmo aqui eu perca o juízo Te quero, meu bem, meu bem, meu bem, diz que me quer também Te quero, amor, a solidão está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem, diz que me quer também Te quero, amor, a solidão está chegando muito perto O Playboy da vacaceira Marilson, Marilson Boy É bom demais DJ Chávez Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade O Playboy da vacaceira Marilson Marilson Boy Esse sim faz a festa Essa é mais um pedido aí, hein Aquele abraço à minha amiga Sabrina Sempre é com o Tim Marilson Boy Fazei quase uma vida pra te encontrar Foram anos em busca de alguém para amar Centenas provaram Centenas provaram os beijos meus Mas não era você Não prevaleceu Eu já te amava tanto sem te conhecer Sem saber o seu nome Sem nunca te ver Criei sua imagem no meu pensamento E te amava mais A cada momento Eu senti a saudade Eu chorei por você Envolvi em romances Pra te esquecer Mas não adiantou Tudo era em vão Só você preenchia o meu coração A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci Eu senti a saudade Eu chorei por você Envolvi em romances Pra te esquecer Mas não adiantou Tudo era em vão Só você preenchia o meu coração A saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais E eu já não choro mais A solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci A saudade foi embora A saudade foi embora Acabou o sofrimento A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci O playboy da bagaceira Maílson Maílson Esse sim faz a festa Trupe Você é formada, sabe tudo e um pouco mais E eu só tenho violão Ainda moro com meus pais Você fala espanhol Italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi nem um português Mas olha só o que o amor acabou de fazer Em Brasil azul me declara só pra você I love you, te quero, te amo, te espero Diz por favor, me sigo, tu me ame como eu amo I love you, te quero, te amo, te espero Diz por favor, me sigo, tu me ame como eu amo Você é formada, sabe tudo e um pouco mais Eu só tenho violão, ainda moro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Diz enquanto eu ainda não aprendi nem português Mas olha só o que o amor acabou de fazer Em Brasil azul me declara só pra você Em Brasil azul me declara só pra você I love you, te quero, te amo, te espero Diz por favor, me sigo, tu me ame como eu amo I love you, te quero, te amo, te espero Diz por favor, me sigo, tu me ame como eu amo Diz por favor, me sigo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser bolezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não me esqueça que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo o dom 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 O nome dessa pegada você já sabe, né? Mais um boy Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a resseca de saudade implora por mim Já não esqueça que eu te avisei que ia ser assim, ó Chega, chega Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Ô bagaceira, eu gravou, bateu bonito, hein? Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo don, 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 don Esse é o vacilação Fazendo don, 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 don Chama, chama Oh, bagaceira Adivinha quem é, meu vei? Mailson Boy Oh, 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 playboy da bagaceira Olha, fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo 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 don, 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 don Eu sei o vacilação Vixe em chagas, filho O moral do Piauí Tipo, eu tô com qualidade O playboy da bagaceira Vai, vai, vai Mailson Mailson Boy Esse sim faz a festa Chama, vai Quero ver a galera curtir comigo assim, ó Essa é mais um pedido aí, hein Alô, meu parceiro, um certo Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pôs e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga coroa nunca aparece Essa eu quero ver a galera dançar, hein Essa é o hit do WhatsApp, hein Chama a senhora Cabeça Branca é um cidadão de bem É um empresário e precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulher ata de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pôs e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga coroa nunca aparece Chama vai DJ Chagas Filho Moral do Piauí Divinvento com qualidade E vai Ticlo balla Ticlo ves 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 Boa noite. 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 E aí, menina! Olha que faz um pix pra tirar do cabaré Faz um pix pra dançar com essa mulher Faz um pix pra tirar do cabaré Olha que faz um pix pra dançar com essa mulher